Música Meu Senhor, ouve a oração desse teu servo Com a alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em teu altar Oh meu Pai Vem e me atende nessa hora Além do meu desgosto até agora Estou atribulado em meu espírito Ah, o meu Senhor lembrou de mim Quando eu chorei de aflição E Ele, pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor lembrou de mim Nas minhas entranhas vai nascer A benção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver Música Meu Senhor Ouve a oração desse teu servo Com a alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em teu altar Oh meu Pai Vem e me atende nessa hora Além do meu desgosto até agora Estou atribulado em meu espírito Estou atribulado em meu espírito E Ele, pra consolo de mim E Ele, pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor Ah, o meu Senhor lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A benção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver A benção que Ele preparou pra mim 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 A benção que Ele preparou pra mim